Gente, primeiro eu quero mostrar para vocês, olha essas orquídeas, olha como são lindas, olha essa, linda, né? Tem uma aqui que é mais clarinha, deixa eu só virar para cá, para vocês verem a cor também, olha. Cada uma mais linda do que a outra, olha, olha isso. E essa daqui ela falou que acabou de comprar também, olha que linda. Por trás ela é amarela e na frente esse pêssego com centro rosa e branquinha, gente. Linda, né? Lindas! Esse cantinho que ela tem aqui. E também aqui nessa janela, ela tem suculentas e essa suculenta aqui, ó, parece um tigrinho, né? Ela deu uma florzinha, gente, olha aqui. Não estão abertas, né? Mas ainda vai abrir e olha só que linda. Olha o caule dela ali. Ela gosta muito de plantas, muitas. E todas as plantas delas estão lindas. Eu cheguei para limpar essa casa. Ah, tem uma outra orquídea aqui. Olha que linda, olha que linda. Esse aqui é um jardinzinho. Eu não sei como é que fala essas plantinhas aqui, não. Olha, não precisa de... Eu acho que não precisa de água, né? Porque as pessoas estão fora da terra, ó. Já está a raiz mesmo. Gente, mas eu cheguei aqui para limpar. E olha o tanto de sapato que ela deixou para mim. Ela sabe que meu pé é pequeno. Então, eu já vou mostrar aqui para vocês. Olha o tanto de sandália. Para o verão, gente, ó. Tamanquinhos. Olha esse aqui. E olha, dá para vocês verem. Ele está novinho. Novinho, gente. Olha. Se ela usou uma vez, foi muito. Então, ela deixou esse tamanquinho. Esse aqui. Eu gosto muito dessa... Desse salto aqui. Olha, gente. Olha isso. Só está sujo, né? Mas dá para você ver que não foi usado há muito tempo. Se usou, foi uma ou duas vezes. É só chegar em casa e limpar. Tem essa sandália aqui também. Meio soltinho. Ó. Só está suja. Mas olha isso, gente. Olha o solado. Novinho. Novinho. Só mesmo limpar. Ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se... Esse aqui é um sapato de salto também. Todo invernizado. Esse aqui também é bonito, ó. Só que é de salto, gente. Eu acho que eu não consigo, não. Tem tanto tempo, gente. Tem tanto tempo que eu não uso sapato, assim, de salto fino. Mas vê isso, gente. Não vou precisar comprar sapato, né? Olha só. O outro aqui também. Olha isso aqui. Parece cobra, mas não é. É prático. Mas também, gente, ó. Foi usado pouco tempo também. Só que tá precisando de limpar. Mas vê bem. O tanto. Ela deixou aqui pra mim e falou assim, Gisele, eu tenho essas sandálias aqui. Eu queria te oferecer, mas não sei se você vai gostar. Foi claro que eu vou gostar. E olha só que lindas, gente. De grátis, gente. De grátis. Não é bonitas? Não são bonitas? Muito bonitas, né? E é isso que eu queria mostrar pra vocês. As sandálias que eu ganhei da patroa no dia de hoje. E te convidar também pra se inscrever no canal. Meu nome é Gisele. Moro aqui nos Estados Unidos. Sou faxineira. E não só mostro receitinhas bem práticas e econômicas pra vocês. Mas também mostro um pouquinho da nossa dia a dia em vários vlogs. Então, venha pra cá, se inscreva e venha participar da Família 13 Minutos. Quando nós completarmos um milhão de inscritos, vão ser sorteados duas motos popular zero quilômetro pra dois inscritos. Uma moto cada. E um terceiro inscrito vai estar ganhando uma joia 18 quilates. Então, venha pra cá, participe. E também me siga lá no nosso Instagram. 13 Minutos Vida no EUA Oficial. 13 Minutos Vida no EUA Oficial. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Um beijo a todos e fiquem com Deus.